Aê, ele vai sair da tia Pois aaa Olha a galera Olha a tia Olha a tia Não vou acachar a gente pra tia Vamos cantar o parabéns Parabéns, parabéns Vamos cantar o parabéns Vamos cantar o parabéns, parabéns Parabéns Parabéns, parabéns Vamos cantar o parabéns Vamos cantar o parabéns A gente tá gravando. Ai, Chia, vai arrumar o cabelo agora já. Não, fala, fala. Não é, tá gravando, tá gravando. Eu faço 20 anos, né, tá gravando. Não, não, apaga a luz, apaga a luz da gravação. Eu vou gravar. Eu vou gravar. Eu vou gravar. Eu vou gravar. Eu vou gravar o rosa. Ah, tá bom. A sombra, dois botões. Não, põe no bolo e ó. Eu já ouvi duas. Vai no meu.